Música Galera das redes sociais, professor Jackson Lima falando, nós estamos fazendo o evento do dia dos pais uma recriação de pais e filhos da escola Raimundo Nogueira da Costa nós estávamos promovendo alguns jogos cooperativos que trabalhava a cooperação entre pai e filho por exemplo, tomada da bandeira, nós fizemos um jogo adaptado também do futebol americano que era um jogo onde os pais tinham que trabalhar junto com os filhos, passando a bola e isso é educação física, pessoal, educação física tanto trabalha com a área de jogos, de recriação, quanto no fitness e às vezes é preciso a gente sair um pouco mais daquele ambiente de musculação sair um pouco mais daquele ambiente de corrida e fazer algo diferente Música 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 Música